E aí pessoal, paz do Senhor Jesus Cristo pra todos. Pra quem não me conhece, eu sou Noemi Noronha e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu postei uma foto no Facebook meu e no meu Instagram dizendo pra todos aqueles que quiserem participar desse vídeo era só comentar, fazer uma pergunta nos comentários lá pra mim. E muitas pessoas vieram a participar. E hoje eu estarei fazendo esse quadro Responde Aí No Uma pessoinha aí, né, quem eu não vou falar o nome Quero animir Mandou um tanto de perguntas, né, que eu pensei assim meu Deus, essa menina quer descobrir muita coisa sobre mim, hein. E olha que ela é minha prima, hein, gente. Pra você que quer participar no outro Responde Aí No é só você me seguir nas redes sociais que eu estarei publicando uma foto Responde Aí No E aí é só você comentar que estará participando. Então, antes de você assistir esse vídeo também já vai deixando o seu like aí pra me ajudar, né, gente. Deus abençoe e vamos lá. A primeira pergunta é do meu irmão Nemias Obrigado, meu irmãozinho que está sempre me ajudando. Ele perguntou assim O que você mais gosta de fazer, Nuno? Bom, eu... O que eu mais gosto de fazer? Depois do Jornal de Deus Eu comeu, viu? Comeu, eu não quero não lembra Viu? É, mas tá lá, tudo não é bom. A minha maninha é Stephanie, né, que eu sempre chamo ela de mana porque elas parecem muito comigo, né. Como você pode ser tão linda, mana? Linda? Minha pergunta é O que faz quando não tem escola? Tá na hora de acordar? Já é meio dia? Peraí, eu vou dormir mais um pouquinho, tá? 5 horas, já tarde? Já? Peraí, eu vou dormir mais um pouquinho, viu? 11 horas da noite? Tá, eu vou dormir mais um pouquinho, viu? Paula Borges perguntou Obrigada pelo carinho, né, que você sempre está aqui comentando, me dando essa força Obrigada, que Deus abençoe a sua vida Vamos lá Quais suas séries e filmes preferidos? Bom, Paulinha, eu não tenho, assim eu não gosto muito de séries, não Velozes e Furiosos Esse é o 7, mas eu gosto de todos eles Apesar que tem cenas inadequadas mas eu gosto mais porque tem carro Eu gosto de todos os tipos de filmes que tem carro É muito bom, eu gosto demais E Insurgente, convergente A triologia Da Divergente A triologia deles Eu gosto bastante É um filme que eu assisti uma vez e Simplesmente acontece É um filme que É romântico Muito bom Tem, assim, umas cenas também Inadequadas para a descrição Então, mas infelizmente a gente é sujeito A assistir filmes inadequados, né Porque sempre um pouco Salpar disso E aí vai da pessoa, né Se quer ver essa cena ou não quer, né Então é isso Dos filmes evangélicos Eu gosto do Deus não está morto E também Prova de Fogo São um dos melhores Que eu mais gosto E é isso Também tenho Um amor para recordar São os que eu mais gosto São os meus preferidos A Camila Silva perguntou Uma coisa que é óbvia Gosta de açaí, amiga? Não Tô brincando, gente Mas eu não sou aquela pessoa Meu irmão Miqueias perguntou Como é ter um irmão rebelde? Traduzindo Eu Bom, Miqueias Traduzindo você Eu digo que ter um irmão assim É você querer Dobrar os seus joelhos Todos os dias Orando Senhor, muda ele Senhor, transforma essa vida É você ter que fazer isso sempre E saber que um dia Esse Deus Que eu sirvo Que a minha mãe O nosso pai Todos eles A nossa família Estão fazendo E acreditamos Que um dia Deus irá transformar A sua vida A Sheila Reis A Sheila Reis Amanhã ela vai postar Na verdade foi ontem De ontem Quinta-feira ela postou Sheila responde E é isso Pessoal vão lá Assistam o vídeo dela No canal dela Eu deixarei o link Eu deixarei o link Na descrição do vídeo E a pergunta dela é Você gosta de ler? Se sim Qual o seu livro preferido? Eu não gosto muito de ler não Mas tem sempre aqueles livros Que tocam no meu coração E me faz, sabe? Sentir aquela vontade De ler aquele livro Que é os livros românticos Eu gosto muito Pois eles Chamam a minha atenção E aí eu começo a ler E aí eu li tudo É incrível isso Mas tem um também livro Que tocou muito no meu coração Que eu gostaria de terminar ele De ler ele, né? Inteiro Mas eu emprestei Acabei emprestando Pra a minha tia E chama um jovem Segundo o coração de Deus Eu acho que é isso mesmo A Nara Rabelo A minha amigona Que eu gosto demais Perguntou Quais são as pequenas coisas Que te deixam realmente feliz? É As pequenas coisas Que eu deixo feliz É a comida É uma coisa muito... Eu não tô nem comendo, tá? Mas é É uma coisa assim Que eu gosto E que me deixa muito feliz Tá? Bom As pequenas coisas Que me deixam feliz É conversar com Os meus amigos Que infelizmente Eu não tenho contato Mas mesmo assim Saber que essa pessoa existe Mesmo assim Saber que ela mora Dentro do meu coração E uma das coisas Que mais me deixam feliz É saber que existe Um Deus Que ama E que é misericordioso Na minha vida E também Uma outra coisa Que eu gosto demais É... Que deixa eu muito feliz também É a pessoa Fazer eu sorrir Sem ela querer Sem ela ter a intenção De me fazer sorrir Ou se ela tiver a intenção também É uma coisa que eu gosto muito Eu gosto muito De sorrir A minha cunhada Suelen perguntou O que você sente mais raiva? O que você gosta mais de comer? Bom, Su Que deixa mais eu com raiva Oi, amiga Tudo bem? Ah, tá tudo bem Como andas coisas? Ah, sim Então, menina Você viu, né? Como o culto foi muito bom Mesmo? Uma bênção Foi maravilhoso Tiago Que filme que é esse? Ah! Eu não posso perder esse filme, né? Mas começou agora? Ah, é... Mas é bom, né? É, tá com a aparência de bom Eu também não posso perder mesmo esse filme, é Quer saber? Acho que eu vou desligar isso daqui Tchau Então, sabe aquele culto estava muito bom, né? Se lembra O culto estava uma bênção Os irmãos... Oi, Flávio! Vamos lá, Flávio! Então, as pessoas estavam lá Sabe, amiga? E estava uma bênção Nossa, Deus falou poderosamente Amiga Ô, amiga Tá sentado aqui? Ô, Lu Peraí, tá Tão me atento Já eu vou Estar aqui É, eu não sei Não, não sei Que bom, né? Eu quero ir Eu também É, eu vou ter Quinto Eu vou ter Quinto 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 Bom, Su O que eu mais gosto de comer É comida O que for de comida Eu estou aceitando Não rejeito Comida Mas Um prato assim Especial Lasanha De preferência Lasanha Figo Coxinha Me dá muita Coxinha Que eu como Na hora Coxinha E tudo Que tem Frango Tudo Que tiver Frango Eu aceito A Alessandra A Alessandra Perguntou Qual foi o dia Mês e ano Que você aceitou Jesus E quanto tempo Você tem de evangélica Bom, Alessandra Eu sou evangélica Desde o berço Eu nasci no berço Evangélico Mas aos 6 ou 7 anos Eu sempre estava indo lá na frente Levantar minha mão Para aceitar Jesus Não sei porquê Tá Mas eu sempre ia lá Eu acho que eu fui umas 20 vezes De tanto que o pastor Perguntava E eu e mais As crianças lá Que eram minha prima Não é a prima Minhas minhas primas E nós sempre Estavam indo lá E as minhas amigas também Mas aos 12 anos Eu desviei do caminho E aí eu estava Um pé na igreja E um pé no mundo Eu não saí da igreja Porque minha mãe Nunca permitiu isso É claro que ela sempre Levava até a igreja Sempre empurrava Eu estava debaixo do pé dela Eu tinha que obedecer E eu ia Mas eu fui seguindo Fazendo essas coisas erradas No mundo E com 16 anos Deus permitiu uma coisa Na minha vida Para me voltar Infelizmente eu voltei Pela dor Porque as vezes Deus chama pelo amor Mas mesmo assim A gente rejeita Não quer obedecer a Deus Não quer ir para a presença dele E aí pela dor A gente vai Sem a gente querer Mas vai E aí quando chega Lá na frente A gente Nossa Por que que eu fiz aquilo Eu devia ter Seguido meu caminho A presença de Deus Aí a gente se arrepende E voltei Com 16 anos Por presença de Deus E eu estou firme Até hoje É É isso Meu primo Adiviel Dias Nascimento Esse nome é muito bonito Perguntou Se você tivesse uma amiga Que quisesse namorar Alguém que a família Não concorda Como cristã Que conselho você daria? Bom O conselho que eu daria Para essa pessoa É que ela orasse Orasse E pedisse para Deus Deus Tira do meu coração Se não for tua vontade Ou que mude Os pensamentos Da minha família Entendeu? Eu orasse pedindo Para Deus fazer isso Mas eu não faria De Não morar escondido Nem de De ficar Beijinho na boca Daqui Beijinho na boca De lá Mas eu Oraria Ao Senhor E pedir a direção De Deus Na minha vida O meu amigo Elton Correia Perguntou Além de cantar Você toca algum instrumento? Se não Qual instrumento Você gostaria de aprender? E mais O que você acha Dessas pessoas Que fazem um monte De perguntas Ao mesmo tempo? Elas são legais? Ou chatas demais? Responde aí Amiga Bom Meu amigo Elton Quero te responder assim Eu não toco Instrumento Mas eu Né Gostaria De aprender Tocar violão Guitarra E piano Teclado Né Eu amo Esses instrumentos E eu gostaria muito De aprender Mas infelizmente É Tá muito difícil Né Pra me aprender Sei lá Precisava de alguém Me ajudar Mas alguém me ajudou Né Se você Bom O que eu acho Dessas pessoas Que comentam Tanto De perguntas Ao mesmo tempo Dentro de uma pergunta Essas pessoas São sim Legais São umas pessoas Que gostam muito De saber da vida Do outro Né Você sabe Como é que é Mas é É isso É Umas pessoas São legais São Tipo Muitos Legais E desde já Eu deixo O link O link Aqui no canal Dele Também Do El Para o meu amigo El A Cateline Noronha Perguntou Minha Prinha Né Noêmia Qual é o seu Maior medo Na vida espiritual Bom O que é O meu maior medo É É Me deixar Se levar Pela vida É Onde Assim Que Eu me deixo Me levar Eu só Campo na igreja Eu só faço Tudo na igreja E não prego Não falo do amor De Jesus Cristo Para as pessoas E que as pessoas Não venham Aceitar Jesus Porque eu estou Recusando De falar Da vontade De Deus Falada Do amor De Jesus Para essas pessoas E eu acordar Assim Num lugar Onde ninguém quer Ou eu acordar Aos meus 50 anos Aos meus 60 anos E Eu olhar Para mim Ver que A minha vida Passou E que eu não fiz A obra de Deus E que eu não Preguei Aquilo que Deus Sempre tocava No meu coração Para pregar Para eu falar Do amor de Jesus Outra prima Amanda Marangones Fernandes Perguntou No Você gosta de mim? Eu não gosto de você Tá? Se toca menina Eu te amo Com todas As minhas forças Eu te amo Gente Não Mas mandinha Olha Eu gosto muito de você Você é uma prima Especial também Que Deus Colocou na minha família Como membro Da minha família E que você é uma Joia rara Do Senhor Jesus Cristo Eu gosto muito De você Tá? A minha tia Silene Lá de São Paulo Ela Fez um comentário O que eu pensei Meu Deus Isso é uma pergunta Ou é o que? Né? Porque ela colocou Responde aí No Mas tia Respondeu o que? Né? O que a senhora Quer perguntar pra mim? Por favor Comente aqui embaixo Do vídeo Tá? Gente Cada pergunta Da minha família Que eu gostei Demais Desse povo A minha prima Jennifer Né? Aqui no Facebook É a Gé Paola Schuitzer Mas o nome dela É Jennifer Perguntou Nô Você sente saudade De verdade De mim É porque ela mora Lá em São Paulo Sabe gente? É Então Jé Então Jé Então Jé Eu Assim Eu não sinto nada Por você Não sinto nada Nada E eu não queria Que você morasse mesmo Perto de mim Queria que você morasse Distante mesmo Como você está Se pudesse Né? Como meu amigo Elton fala Lá em Nárnia É Se pudesse E eu quero responder Com sinceridade Sim Eu sinto saudade De você Sinto saudade Da minha família Distante E eu poderia Eu gostaria Se eu pudesse Fazer isso De toda a minha família Estivesse reunida Somente numa cidade Porque eu não Precisaria sentir saudade E uma coisa Que eu aprendi É a gente Dar valor Na família Porque a família Da gente É o tesouro Mais precioso Que Deus deixou Aqui na Terra Porque riquezas Joias caras Coisas Materiais Tudo passa Mas a família É uma coisa preciosa Em que devemos Dar valor E assim Eu sinto saudade Eu gostaria Que todos Morassem perto De mim Porque a gente Precisa dar valor Na família E amar Enquanto há tempo A Brenda Viana Pergunta Pergunta É uma coisa preciosa